Olá, meninas! Oi, meninas! Vou tentar falar a língua aqui e ver se vocês me entendem, ok? Então, meninas, eu vou fazer esse vídeo aqui de decompagem e vou falar nas duas línguas porque tem as minhas amigas daqui também, dos Estados Unidos, do Reino Unido, então, vou tentar. Então, meninas, eu vou fazer decompagem nessa lata com guardanapo e eu vou usar verniz. Eu acho o verniz bem legal porque já fica tudo envernizado, né? Não precisa... pode limpar depois. Vamos lá! Here we go, ladies! I got a brush here. It's a makeup brush. So, I'm gonna dip this on the vanisher. Vou molhar aqui no verniz, meninas, e passar aqui na lata onde que eu vou colocar a decompagem. Apply here where you're gonna put your decompage. So, I'm gonna use this pretty flowers, snapkin, eh, guardanapo, meninas. So, I'm gonna apply here, no top of the vanisher, the one I apply there. Aí eu vou colocar aqui, meninas. Tá vendo? A florzinha tá lá. Aí eu vou pegar um plástico. I got some plastic, a piece of plastic. Any piece of plastic you got there. You put on the top. Um, vocês põe em cima da decompagem e pega um paninho ou um papel. Eu vou pegar esse meu pintinho que tá aqui, que já tá aqui mesmo, que tá mais fácil. And then you pick it up a piece of paper, whatever you got there. And try to smooth them up there. Like that, smooth the decompage. Estica a decompage lá, o papel. Pra ficar bem, bem bonitinho mesmo, esticadinho. Porque a decompage que fica enrugada fica feio. Ah, you do it this, ladies, cause you don't wanna winkle in your decompage. Okay? Anyway, I think that's enough. Aqui já tá lá a florzinha. Vocês vêm com o pincel, molha mais no verniz. You get some more vanish. And you apply on no top da decompage. Like this. That would gonna dry. And then you can carry on for the vanish. Vocês podem passar o verniz inteirinho na lata, que pode limpar, pode lavar rapidinho. Não tem problema. A lata eu pintei com chalk paint. Tem um vídeo aí. The team, I painted this with chalk paint. And after you put the vanish, you can clean or you can wash quick. So, it will look very, very pretty, ladies, when it's dry. You know, I'm gonna put for dry now. You can use for put some flowers or you can put some, some, I'll show you guys. Just can do another ones and put some, um, your knife and forks. It will look cute. You can put many things inside, make-up, whatever you want. And it's very easy. If something happens with the decompage, and it's white, don't matter. Meninas, se fica algum pedacinho de papel do lado da decompage branco, vocês fazem o seguinte. Pega um pouquinho da tinta, a mesma que vocês pintaram, e bate em volta da decompage. Aí, tampa, fica parecendo que foi pintado. So, ladies, if you use any white paper, don't matter. Get your sponge and paint. And just tap around. So, don't cover the white paper. And your decompage gonna look fabulous. Ok? Big kiss. Bye-bye, girls. And, tchau, tchau, meninas. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.